Oi gente, tudo bom? Como vai vocês? Espero que bem. Eu tô bem, graças a Deus. E começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal, mais um vídeo pra este mês de Andréia todos os dias. O vídeo de hoje é um vídeo bem legal, um vídeo que eu acho que já trouxe aqui pro canal, mas com outras categorias, que é mostrando uma certa categoria do meu guarda-roupa. Aí eu estou selecionando todos os itens e mostro pra vocês. No caso, acho que eu já mostrei os meus blazers e todas as minhas camisetas, minhas t-shirts. E vocês gostaram muito e eu fiquei de trazer pra vocês as calças alfaiatarias também. E aí o que acontece? Eu tô um pouco confusa, porque eu tenho várias calças que tem uma pegada mais alfaiataria, mas não são alfaiataria. E eu tenho muitas calças que são assim de tecido e que não entram na categoria jeans. Então o que eu decidi? Eu vou fazer pra vocês um vídeo mostrando todas essas calças e depois eu faço um outro vídeo mostrando as calças jeans, que vocês também pediram pra ver, tá bom? Eu tenho muito mais calças alfaiataria e de tecido do que calça jeans. Então eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque é muita calça de verdade, gente. A pessoa é a louca da calça, digamos assim. E aí eu vou mostrar então essa primeira parte, mas antes eu peço pra vocês que ignorem qualquer ruído, barulho, porque, né, estamos aqui com uma criança brincando do lado. E também porque tá muito quente e não dá pra ficar sem nada ligado, tá? Essa primeira parte eu vou mostrar pra vocês algumas que eu tenho e que eu uso muito, que eu amo muito. Só que assim, eu vou mostrar aleatoriamente. Eu não fiz nenhuma seleção ou distribuí por categoria ou por, sei lá, por loja, nada disso. Eu vou mostrando pra vocês aleatoriamente, conforme eu for pegando aqui, porque eu peguei vários montinhos. As minhas calças estão todas dobradas, guardadas dobradas. E assim, tá muito arrotada, muito amassada. Vocês ignorem. Porque vocês sabem que a gente tá vivendo aqui de um modo meio improvisado. Minhas roupas estão guardadas de maneira improvisada. Então eu vou mostrar pra vocês do jeito que tá. Porque se eu fosse passar peça por peça pra mostrar pra vocês, eu podia ir disponibilizar pelo menos uns três dias só passando roupa. Então é isso. Vamos começar, roda a vinheta e bora pras calças. Vou começar com uma das calças que eu mais gosto, que é essa daqui, que é da Renner. Eu lembro que eu paguei nessa calça R$39,90. As que eu tô lembrando o preço eu vou falando pra vocês, tá? E também vou mostrando assim, rapidinho, aleatório, pra não ficar muito longo esse vídeo. Porque como eu falei, são muitas calças, eu ainda tenho que dividir duas partes. Mesmo assim, vão ficar duas partes gigantes. Essa daqui, ela é da marca Cortelli, ó. Eu comprei tamanho 42. Na Renner eu costumo comprar calça tamanho 40, 42. Depende a marca, depende também a modelagem, enfim, vocês vão ver. Essa daqui ela vem com esse cintinho encapado. Vocês sabem que eu sou a louca da calça com cintinho encapado, eu amo de paixão. E ela é um pouco clochard, tá vendo? Ela tem essa parte um pouquinho mais alta. E aí ela também é uma calça cropped, tá vendo só? Tem bolsinho faca e atrás ela não tem nada. E é nesse rosinha bem clarinho, tá? Vou mostrando assim, aleatoriamente, pra não ficar muito longo o vídeo, como eu falei pra vocês. Daí outra calça que eu tenho também é essa daqui. Que ela é esse rosa queimado. Também com cintinho encapado. Vocês vão ver que eu sou a louca, né? Deu cintinho encapado. Tem bolso faca e tem esse detalhe de bolsinho fake aqui atrás. Essa daqui é bem a cara de calça alfaiataria, né? Ela tem até esse risquinho aqui assim no meio. Tem uma preguinha aqui e ela vai afinando na barra. Essa calça eu comprei numa loja chamada TM, que é uma loja que vende muitas peças assim, alfaiataria. Tanto blazer quanto calça. Porém, eu não gostei dessa calça, tá, gente? Porque eu peguei um número grande, tive dificuldade pra fazer devolução, pra fazer troca. Paguei muito caro. Essa calça saiu, acho que, mais de 200 reais. Enfim, é uma longa história. Eu tinha mostrado no vídeo de comprinhas. Acho que não é válido ficar voltando no assunto. Gente, só pra ressaltar aqui pra vocês, calça alfaiataria, pra quem não sabe, são calças com essa pegada mais sofisticada, mais social, com tecidos mais estruturados, uma carinha de mais formal, mas que agora veio reformulado, né? O alfaiataria tá reformulado no momento. Vocês podem perceber através dos blazers, das calças alfaiatarias que estão vindo com uma nova pegada, novo caimento, cores assim mais vibrantes, cores mais casuais, mais divertidas, que tiram essa cara de tanto de alfaiataria. Então, tá dando pra usar alfaiataria em qualquer ocasião. E aí eu amo, né? Tô investindo muito. Porém, também tem aquelas calças de tecidos mais maleáveis, que parecem alfaiataria, mas não é, como algumas que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui, ela tem uma carinha muito de alfaiataria, eu amo ela. É uma das minhas prediletas. Ela é vermelha, desse vermelho que vocês estão vendo aí. Tem um cintinho encapado também. E essa calça, quando eu comprei, muitos de vocês ficaram loucas, perguntando onde eu comprei, quanto que eu paguei. Essa calça, se eu não me engano, eu paguei R$139,90 ou foi R$149,90? Eu comprei na Riachuelo, da marca Urbano, e eu comprei no tamanho 42. Faz muito tempo, eu não sei se tem ainda na loja, mas vale a pena conferir. Ela é uma calça que ela tem essa preguinha aqui. Aí ela tem esse risquinho, que é da dobradura da calça mesmo, sabe? E aí vai afinando. Ela é uma verdadeira calça alfaiataria, tá? Ela tem aqui atrás também o bolsinho. Parece muito com aquela que eu mostrei anteriormente, mas essa aqui, nossa, dá de 10 a 0. O tecido é muito bom, o caimento é bom. E esse cinto dela, gente, é bem grosso, ó. Bem revestido, muito bom, super resistente. E assim, essa é uma das minhas prediletas. Daí, eu sou a louca do, tipo, gostei e compro várias, sabe? Se eu gostar de uma peça, eu compro de várias cores. Eu comprei aquela vermelha ali, e aí tinha a branca e a amarela, depois de alguns dias, e a preta também, mas a preta eu já tinha, então eu não comprei. Mas eu comprei a branca e a amarela, mas a amarela não está aqui, vou mostrar na outra parte. Porém, a branca é essa daqui, ó. Ela é um off-white, na verdade. É o mesmo modelinho daquela que eu mostrei pra vocês, também dessa marca Urban, da Riachuelo, tamanho 42. Essa aqui também foi, R$139,90. Ela vai finilando assim também. Tem um risquinho aqui, ó, dá pra ver melhor. Que é um risquinho, tipo, como se tivesse sido passado assim, sabe? E, tipo, engomada. E aí, aqui atrás, o bolsinho. O cinto é bem bom também, ó. Aquela vermelha é até melhor, até mais grossa. Mas, é tão bom também quanto. E, assim, apaixonada também, é uma das minhas queridinhas. E eu tenho o blazer pra combinar, o blazer da mesma cor. Então, eu amo, principalmente conjuntinho assim, combinando de alfaiataria. Continuando, então, gente. Da Renner, eu trouxe essa daqui. Que ela é da Cortelli. Olha só, também comprei tamanho 42. Ela vem com esse cintinho de oncinha. Essa calça é perfeita, maravilhosa. Eu amo demais. Ela é dessa cor caque, né? Que é um marronzinho, assim, mais clarinho. Tem o bolso faca. E, atrás, ela é lisa, assim, tá vendo? Ela é uma calça clochard também, nesse tecido de alfaiataria. E aí, ela vai caindo, assim, mais fina. E tem a barrinha dobrada, tipo aquela barra italiana. E essa calça foi um achado. Eu me apaixonei por ela na hora que eu vi. Ela custava R$119,90, se eu não me engano. Eu paguei um pouquinho mais barato, provavelmente. Mas, eu amo essa calça. É uma das minhas prediletas. E ela cai super bem no corpo. Tem um tecido maravilhoso. Daí, é como eu falei pra vocês. Eu sou aquela louca que, quando gosto de uma peça, eu compro de várias cores, várias estampas, se eu encontrar. E aí, a Renner tinha essa outra aqui. Que eu tinha visto, assim que eu comprei aquela lá, eu vi essa daqui. Porém, essa daqui, ela tava... Eu optei pela cor lisa, né? Eu não quis estampada, porque eu achava que marcava muito. E aí, quando ela entrou na promoção, eu acabei comprando essa aqui. Eu acho que eu paguei em torno de R$79,90. Ela também é da Cortelli. E ela eu comprei tamanho 40, tá vendo? Então, tudo depende da modelagem. Aquela lá, ela fica bem mais trouxinha. Essa aqui fica bem mais certinha no corpo. Fica perfeita. Essa aqui é a minha predileta. Eu gosto dela ainda mais do que aquela. Então, foi uma compra super válida. E ela tem essa estampa muito, muito, muito linda. E o modelo é o mesmo. O cos é super alto. Ó, essa daqui, ela não tem a barrinha italiana, porque aquela barrinha, fui eu que fiz, justamente porque ela ficou grande, entendeu? E essa aqui ficou certinha no corpo. E ela também vem com um cintinho, só que o cintinho dela é preto com textura de croco. Daí, não parou por aí não, queridas. Comprei uma terceira estampa, olha só. É a mesma calça, mas com uma estampa diferente. Esse tecido, essas calças, são muito bons. É um tecido gostoso, macio, fresquinho. E que não precisa passar. Porque eu odeio calça que precisa passar, eu acabo não usando tanto. Ela também vem com o mesmo cintinho da anterior, ó. É preto, com textura de croco. É clochard e tem essa estampa, assim, diferentona, muito linda. Essa daqui eu também comprei tamanho 40, mas ela fica mais coladinha que a outra. Talvez ela vá lacear. Talvez seja isso que vai acontecer, né? Não sei. Como eu sou a louca da calça alfaiataria e da calça de cintinho encapado, eu contei aqui na universidade, uma loja que tava vendendo por um preço muito bom. O que que eu fiz? Comprei várias. Comprei essa daqui, que era nesse vinho. Tem o cintinho encapado também, tem bolso. Ó, eu lembro que eu paguei em torno de 69,90, em cada uma delas. Só que ela tem um tecido, sim, um pouco mais durinho, tá? E aí, eu uso com a da barrinha dobrada, porque ela é bem skinny, e ela fica bem grudadinha no corpo, e ó, ela tem lycra. E eu não sou tão fã de calça com lycra, calça alfaiataria com lycra, porque eu penso que perde essa cara de alfaiataria. Mas, mesmo assim, eu comprei, gostei, uso, e ela fica bonita no corpo. E como eu tava louca por essas calças de cintinho encapado, eu acabei investindo nela. Daí, como eu disse, eu comprei várias cores. Tem mais duas cores, só que eu acho que vai ficar pra segunda parte, porque eu não trouxe. Como eu falei, eu peguei aleatoriamente as calças. Essa daqui é uma das cores, ó, que é nesse ferrugem. Eu amo essa cor. Essa daqui, se eu não me engano, foi a segunda que eu comprei, porque eu amei tanto essa cor que eu corri lá pra comprar quando eu vi que tinha na loja. Essa aqui ficou com o caimento bem melhor. Eu acho que é porque ela é maior, acho que ela é jeito, ela não fica tão grudada no corpo. E é o mesmo modelinho, ó, só que na cor ferrugem, né, que eu amo de paixão. Próxima calça que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, que é da Cortelli. Eu comprei tamanho G. É uma calça bem antiga no meu guarda-roupa e eu quase não uso. Tava muito na moda essas calças desse tom, assim, xadrez, estrado, enfim, alfartaria. E aí tinha essa faixa na lateral. Muito, muito, muito linda. Muito diferentona na época. Eu me apaixonei. A barrinha dobrada, assim, em italiano, tá vendo? Só que acontece, essa calça eu errei feia no tamanho. Olha aqui, eu tive que dar várias pregas, ó. Tem uma prega aqui, tem outra prega aqui, tem outra prega aqui atrás, enfim, eu tive que diminuir ela porque ela ficou muito frouxa na cintura por conta desse elástico que ela tem aqui atrás, tá vendo? Então, eu acho que esse modelo aqui não me favorece muito, eu não gosto muito dessa calça. Vocês podem ver que eu quase não uso, mas eu vou tentar trazer à tona porque o tecido dela é muito bom. E eu lembro que eu paguei bem caro. Eu acho que eu paguei R$139,90 nessa calça na época. Outra calça com essa pegada de xadrez que é uma calça também que eu não uso tanto, ó. Pra vocês verem, ela tem elástico atrás, assim como aquela outra. E ela eu comprei na... Ela é da Clock House, deve ser da C&A porque eu não lembro dessa calça, não lembro onde foi que eu comprei. C&A, comprei na C&A. Ela tem um tecido assim, meio um... Como é que eu posso dizer? Um tecido meio de lycra, só que ela tem a carinha de alfaiataria. E aí ela tem o bolso faca, a modelagem toda de alfaiataria, a barrinha italiana assim dobradinha também. Ela fica com um caimento bonito, vou falar a verdade pra vocês, que é um caimento bonito no corpo. Mas por conta da estampa, que é um xadrez, eu quase não uso, tá? Isso me barra um pouco. Mas é bonita. E eu lembro que eu paguei bem baratinho nela. Acho que eu paguei em torno de R$49,90. Por isso que eu comprei. Outra calça que eu comprei, essa aqui é muito antiga no meu guarda-roupa. Eu tinha me apaixonado pela cor, ó. Ela é clochard. Ela tá sem amarrar, mas ela é clochard. Aquelas que tem um babadinho em cima e passa um cinto, ou então passa uma amarração. E aí ela só prende na frente assim. Ela é um linho muito bom. Eu comprei, é de uma marca chamada Pavão de Ouro. Eu comprei tamanho GG, porque era uma marca com um tamanho assim menor, eu acho. Uma forma menor. E eu comprei numa loja aqui da minha cidade. Ela é nessa cor kaki também. Faz tempo que eu não uso, nem sei porquê. Ela tem o cintinho flaca, tem preguinhas aqui. E como eu falei, ela é tipo um linho. Tem a barrinha assim, ó. É muito bonita também. Essa daqui eu comprei assim que lançou essa moda de calça clochard. E aí foi uma das primeiras que eu vi que na minha cidade eu comprei. Comprei acho que a cinza também, mas a cinza eu já dei, porque depois de passar o tempo eu vi que ela não ficou tão boa no meu corpo, porque era um tamanho menor. Era a M, a cinza. E essa daqui era GG, essa aqui ficou melhor. E eu só comprei porque era modinha, eu tava querendo muito, foi a primeira que eu encontrei. E eu acho que eu paguei em torno de 60 reais. Ok, gente. As próximas são calças pantalonas. Deixa eu mostrar pra vocês algumas das calças pantalonas que eu tenho. Eu amo calça pantalona, acho chiquérrimo, acho muito bonito no corpo. E aí eu tenho essa daqui, que quando eu comprei, assim que eu comprei, eu usei, tirei foto, muita gente amou. E depois eu acabei não usando tanto, não sei porquê. É porque eu acho que calça pantalona você tem que usar com salto pra valorizar. E como eu não tô saindo tanto, né, acaba que elas ficam encalhadas em casa, porque eu não uso salto de dia, não sou tanto de usar salto de dia. Olha só. Ela é clochard, como eu falei pra vocês, tem essa amarração, tem o bolso faca também, é uma pegada bem afetaria, tá vendo? Ela tem um tecido, ela tem um tecido assim, misturado, eu acho que tem um pouco de linho, um pouco de algum outro tecido mais resistente, mais forte. Ela tem uma super, super alta, fica linda no corpo, e como eu falei, é uma pantalona, tá vendo? E aí como ela tem essas riscas assim, na vertical, ela dá uma alongada visual, sabe? Eu amo essa calça de verdade. E eu lembro que eu paguei em torno de 75 reais em outra cidade. A outra calça pantalona que eu tenho é essa daqui, que eu amo de paixão, eu sempre tô mostrando pra vocês aqui no canal, inclusive nos looks e inspirações, porque essa calça é muito linda, ela é uma calça com esse xadrez, tem o fundo azul marinho, e ela é clocharde também. E aí, como eu falei, pantalona, ó, bem abertona, tem um caimento muito lindo. Algumas pantalonas, gente, não é só porque é pantalona que vai cair bem, tá? Tem pantalona que não fica bom no corpo, cai um caimento estranho, essa daqui, ela tem um tecido bom, um caimento bom, e eu comprei numa loja de preço único aqui da minha cidade, eu paguei muito barato nessa calça. Eu paguei 23 reais nessa calça, olha só como ela é linda, e foi muito barato. Daí, é como eu falei pra vocês, quando eu compro uma coisa que eu acho que é um achado, e que eu gosto muito, eu compro logo duas, né, gente? Eu só não comprei mais dessa calça, porque realmente não tinha. Comprei a verde, só tinha a verde e a azul marinho. A verde também é muito linda, mas ela lembra um pouquinho, a gostinha que a rara lembra, mas a gente gosta assim mesmo, que eu gosto de coisas diferentes, tá vendo? Ela é muito linda também, é a mesma modelagem, foi o mesmo preço, comprei na mesma loja no mesmo dia, só que é com fundo verde, tá vendo? A cor é bem diferente, eu acho, bem diferente. Daí, continuando com essa história de peguei uma, pego várias, gostei de uma, compro várias, então, outra peça lá daquela loja de preço único, Magazine Sucesso, paguei R$23 nessa calça aqui também, que é uma calça clochard, preta, básica, ela tem um bolso faca e ela vai afunilando na barra também, é uma calça mais modelo skinny, e ela fica muito, 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 muito linda no corpo, tem o costo super alto, e essa aqui foi um achado, gente, porque esse preço nessa calça e na época que tava super em alta, nossa, foi um super achado, eu gostei tanto, mas tanto, que eu voltei lá e comprei a Ferruge, que vocês sabem que eu amo essa cor, né, já falei, essa daqui fica tão bem no corpo, mas tão bem, toda vez que eu uso, vocês comentam sobre ela, ela parece um vermelho, mas na verdade ela é um Ferruge, e eu amo demais, é o mesmo modelinho, um problema delas é que elas tem um tecido estranho, que não dá pra passar e é amarrota ao mesmo tempo, então eu não sei explicar, só sei que é fresquinha, é gostosa, é bonita, e eu gostei de ter comprado ela, foi um super achado. Daí, com essa pegada de calça clochard, eu comprei a mostarda, essa mostarda que eu comprei antes de todas aquelas ali, dessas clochardes que eu mostrei pra vocês, porque eu queria muito, achei na C&A, ela é da marca Clock House, e eu lembro que eu paguei em torno de uns 80 reais, não tenho certeza, mas, ah, foi isso mesmo, 89,90, mas, ela não fica tão bem no corpo, e pra vocês verem, a mesma modelagem da outra, tá vendo? Por quê? Que ela não fica tão bem? Porque a outra tem um elástico só central, essa aqui ela tem um elástico maior, e esse elástico laciou, fica grande, e ao mesmo tempo, ela marca no bumbum, o tecido marca muito no bumbum, e aquelas outras não, mas a cor é bonita, então, pra depender assim, algum lookzinho, compensa já com o short por baixo, e assim, fica mais ou menos no corpo, eu não gosto tanto dessa calça, quanto eu gostava antes, quando eu só tinha ela, sabe? Bem, gente, próxima calça que eu quero mostrar pra vocês, também foi um achado, essa calça eu queria muito, eu já tinha visto várias vezes na loja Renner, e eu deixei passar, deixei passar, porque ela era cara, ela custava R$139,90, pra mim é caro, né? Mas, às vezes, a gente investe, porque a gente ama, e aí, quando um certo dia, depois, eu percebi que ela tinha acabado, me arrependi, e ela voltou pra loja, essa calça aqui, da marca A Collection, ó, comprei tamanho 40, e mesmo assim, eu tive que dar prega, porque ela ficou grande, então é por isso que eu falo pra vocês, depende da calça, ela é esse pink maravilhoso, que vocês estão vendo, ela tem esse botãozinho dourado aqui, e aqui, ela não tem passante, é uma calça clochard, apesar de não ter passante, porque ela tem, essas preguinhas aqui assim, tá vendo? Esse babadinho, e ela tem um bolso faca, e vai afinando na barra também, tá vendo? E essa calça, ela tem um tecido assim, meio de linha, então ela amarrota muito, 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 e eu quase não uso por conta disso, sabe? Vocês quase não veem ela aqui, mas ela é muito linda, ó, tá vendo como ela tá amarrotada? Enfim, é uma das minhas prediletas também, ela é bem alfrataria, e assim, foi um vestimento que valeu a pena. Ok, outra calça pink, é essa daqui, da Marisa, vocês viram que eu não tenho calça da Marisa, eu quase não tenho, porque eu acho que as calças da Marisa não caem muito bem no meu corpo, e realmente, essa daqui foi uma tentativa, ela não ficou boa no corpo, ela tem esse super elástico aqui atrás, e fica muito larga, tá vendo? Na cintura, e no corpo, ó, ela tem um, se vocês prestarem atenção, ela tem uma volta no quadril exagerada, não sei se tá dando pra vocês verem, ó, ela tem uma volta exagerada aqui, ó, pra dar uma volta muito exagerada, ela tem bolsa aqui, faca também, aqui atrás, ela também imita um, aquele bolsinho alfrataria, e ela é nesse pink muito, muito, muito lindo, foi por isso que eu comprei, e comprei também, porque eu tinha comprado o blazer, eu comprei tamanho 42, eu acho que ela ficou grande, eu podia ter pego um 40, mas fica legal assim também, calça, alfrataria um pouquinho mais soltinha, né, e ela vai afinando na barra, e ela tem essa barrinha assim dobradinha, tá vendo, italiana, ela tem um tecido bem bom, o tecido dela é bom, a cor é boa, a cor é linda na verdade, mas eu acho que é a modelagem mesmo, que a Marisa deixa desejar um pouquinho, tá vendo, o costo podia ser um pouquinho mais alto, enfim, é uma calça que eu gosto, mas não gosto tanto, principalmente porque ela não tem passante, ela é uma calça com elástico atrás, ela não tem passante, nenhum tipo de coisa pra amarrar, então ela fica meio, mas se você aperta, ela vai continuar caindo, por conta desse elástico enorme que tem atrás. Outra calça que eu também gosto muito, essa daqui, da Renner, essa daqui é da marca, deixa eu checar aqui pra mostrar pra vocês, Cortelli, comprei tamanho 40, por isso que eu falo, vareia, vareia da modelagem, ela é uma faça clochard, ela vem com esse cinto muito diferentão de prega, aqui ó, você aperta no botãozinho, e ela é muito, muito linda, tem um bolso faca, tem várias pregas aqui na frente, e vai afinando na barra, tá vendo, essa calça, gente, quando eu comprei, muita gente queria link, muita gente queria saber onde eu comprei, alguns dias depois, quando ela já tinha esgotado, mas, ela é perfeita, ela também tem um bolsinho aqui, ó, fake aqui atrás, e ela é um vermelho, não sei se tá dando pra ver o vermelho real que ela é, mas ela é um vermelho muito lindo, e fica muito linda no corpo também, sabe, e assim, eu amei ela, ela eu comprei numa promoção, acho que paguei uns 79,90 nela, por aí. Outra calça que eu também paguei 79,90, e foi da Renner, essa daqui da marca Cortella, essa daqui eu já comprei tamanho 42, e eu fiz bem, porque ela é uma calça assim, bem clara, ela é uma calça off-white, e aí ela marca um pouco, se fosse mais grudadinha, ela iria marcar muito mais, ela tem um caimento bem bonito, ela é clocharde, ela tem esse detalhe aqui na lateral, tá vendo, com um botãozinho encapado, ela é tipo um linho, atrás ela tem um pouquinho de elástico também, ó, tá vendo, enfim, gente, essa calça aqui, ela fica muito, muito, muito linda no corpo, eu amo essa calça de paixão, e eu quase não uso, só porque ela é de linho, e amarrota muito, ela tem fogo, pra vocês terem uma noção, ela tem fogo, ó, ela tem outra calça por dentro, então ela é um pouquinho quente, mas ela é de linho, então ela não é tão quente, quanto se esperaria de uma calça, alfartaria com fogo, né, mas ela é muito linda, e como eu falei também da Renner. Por fim, vou mostrar pra vocês uma calça que é novidade, aqui no meu guarda-roupa, que é alfartaria também, a segunda parte desse vídeo, onde eu vou mostrar o resto das minhas calças afetaria, gente, eu vou mostrar algumas que eu acabei de comprar também, tá bom? Então fica ligadinho aqui no canal, se inscreve, já aciona o sininho, pra você não perder nenhum dos vídeos, ok? Me segue lá no Insta também, que eu vou deixar aparecendo aqui, porque lá no Insta tem vários looks com essas peças no corpo, pra você usar como inspiração. Essa daqui é a última novidade aqui no meu guarda-roupa, ela é lilás, e eu tô muito apaixonada por ela, ela tem o cintinho encapado também, como vocês sabem, eu amo, só que o cintinho dela é de pano, tá, é bem molinho, mas é bonito, e tem a mesma, faz a mesma função dos outros, eu amei, ela tem essa pegada afetaria, toda de preguinha, bolso, faca, e ela é bem, bem, bem afetaria mesmo, o tecido é muito bom, é um dos melhores tecidos que eu já vi, assim, pra calça, eu me surpreendi, porque foi a primeira compra nessa loja, né, ó, é da Forever 21, e eu comprei o tamanho G, tá vendo? E serviu perfeitamente, eu amei, a cintura ficou um pouquinho frouxa, mas vai ficar perfeito, depois que eu der uma preguinha, o mesmo eu vou fazer, ela vai finilando na barra assim, e é essa cor que tá super na moda, né, gente, esse lilás, né, tá muito na moda esse lilás, e eu queria muito uma calça dessa no lilás, eu comprei na Forever 21, recentemente, eu paguei R$119,90, e eu queria muito essa cor de calça, porém, eu só tinha uma jogger, da Renner, que, por sinal, eu não mostrei nesse vídeo, mas eu mostro no próximo, e essa daqui, eu tinha visto um modelo muito parecido na Zara, que custava R$259,90, quando eu achei essa aqui, eu comprei na hora, e eu amei, indico, lá tem a preta também, se eu não me engano, então, meus amores, foi isso, as minhas calças, se vocês verem a bagunça que tá aqui, vocês vão ficar loucas, e é só a metade, ainda tem um, muito mais pra mostrar pra vocês, algumas que eu comprei, algumas que vão chegar, e aí eu mostro na segunda parte desse vídeo, se vocês comentarem bastante, que vocês querem ver a segunda parte das minhas calças, também, eu quero que vocês comentem aqui, se vocês querem algum outro item, ver algum outro item do meu guarda-roupa, como, por exemplo, as calças jeans, os shorts, eu tenho bastante shorts, e mais pra frente, eu mostro as peças únicas, né, que são macacões, vestidos e tal, mas, por enquanto, é isso, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam gostando desse mês de Andréia todos os dias, eu mesmo estou amando, e estou aqui também, me reparando com o cabelo diferente, né, a gente vai se acostumando, eu ainda estou me acostumando, mas eu, eu amei, então é isso, meus amores, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!